O Minas começou a virar, né? Momento do próprio Praia, o clube se mostrar agora. Continua sacando o Renato, a central. Mara e Paraíba, teve que empurrar pro outro lado de qualquer jeito o Nayane, valeu! O Ska ficou na parede! Mara! Duelo de gigantes ali pelo meio, de central pra central. Mara! Ponto muito importante pro Minas, tem o saque mais uma vez, o saque tá funcionando. Chegar ao tempo técnico, perdendo por 16 a 11, simplesmente ia ficar mais difícil. E a Nayane é sempre uma boa referência, né? No saque da equipe do Minas. Valeusca! Segundo ponto que ela tenta passar pela Mara e não consegue. Dois pontos seguidos da Mara, os dois pontos contra a Valeusca. Dessa vez a Mara teve a ajuda da Rosa Maria.